No Tag Games de volta, então gurizada dessa vez aí mais um vídeo de tutorial e drible Então fazia um tempo que eu não trazia aí tutorial de drible, muita gente tava pedindo E o que mais me pediram era, Marlon, traz aí um vídeo com os dribles que tu mais utiliza aí no modo MyClub, no modo Master League Ou em qualquer outra partida que tu joga Então gurizada, eu vou trazer esse vídeo aí pra vocês mostrando os dribles mais eficazes aí Os dribles que eu mais utilizo e que eu acho que quando tu chega ali na frente são os dribles que tu... Se tu fizer esse drible aí cara, tu já vai tá na cara do gol Então eu vou mostrar pra vocês aí, eu acho que deu uns 5 ou 6 dribles mais ou menos Então vou mostrar pra vocês aí na sequência O primeiro drible aí, o dos que eu mais utilizo aí, é o chamado aí de meia lua Ou drible da vaca pra muitos Que eu fiz aqui com o Messi Então como que faz esse drible? Primeiramente aí, vocês vão correr e apertem duas vezes R1 e o analógico esquerdo Ou o direcional que vocês utilizam pra correr e andar né Pra diagonal do jogador Ou seja, toca pro lado que ele estiver indo correr E a duas vezes R1 que ele vai dar um toquinho e vai deixar o cara haver navios O outro aí é um drible que eu não sei o nome, não sei o nome desse drible Mas ele é muito eficaz também Que é o seguinte, vocês estão indo correr na direção do jogador E vocês estão vendo que o jogador aí, ele vai te dar um carrinho, ele vai te dar o bote E vocês simplesmente apertem o analógico direito pra baixo Ou seja, ou pro lado oposto do seu jogador O analógico direito pra baixo E o analógico esquerdo aí pra cima Então vamos pro próximo drible aqui Que é um dos mais conhecidos aí Que é o corte né Muita gente utiliza aí o quadrado mais X Mas eu utilizo bolinha X Sim, tem diferença Ele parece que ele arrasta mais da bola Então aqui eu usei bolinha X pra um lado Bolinha X pro outro Bolinha X pro lado Bolinha X pro outro Bolinha X pro outro lado de novo Que daí ele faz esse drible Que ele fica enganando o jogador E ele não sabe quando que tu não vai mais continuar dando corte Até eu ver o jogador quase caindo E daí eu pego e finalizo Que eu vejo que o jogador não vai ficar mais na minha cola E depois o outro drible aqui É um dos que eu mais utilizo também Que é quando eu vencer uma bola E eu não sei o que fazer Eu vencer uma bola e já tem o jogador atrás de mim E eu não sei o que fazer Eu pego e simplesmente seguro o R3 O analógico direito Fico pressionando E ele vai levantar a bola E depois com o analógico esquerdo Eu coloco pra trás Fazendo assim um chapéu em cima do jogador Que estava me marcando O outro aí é um dos mais conhecidos também Que é o elástico O famoso elástico Muita gente não sabe fazer Mas é porque poucos jogadores aí Tem essa habilidade Marcada lá nas habilidades especiais Que é simples também É só você colocar o analógico direito pra baixo E o analógico esquerdo pra frente Em direção ao gol Ou a direção pra onde você estiver indo No caso Provavelmente seja o gol E mais um drible aí É o rolinho Que muita gente deve conhecer também Que é muito fácil também Vocês estão indo correndo com a bola Aperta o analógico Direito Pra frente Pra onde vocês estão correndo E o analógico esquerdo também Primeiro coloca o direito E depois coloca o esquerdo Os dois pra mesma direção E o último drible aqui É o do Rakitic Que também é praticamente um elástico Mas eu acredito que ele não tem habilidade de elástico E é por isso que ele faz dessa forma Mas isso também funciona muito bem É quase um elástico com as duas pernas Coloca pro lado Pro lado o analógico direito E pro outro que vocês querem cortar O analógico esquerdo Ou seja Ali eu coloquei pra baixo No caso que eu estava naquela posição Coloquei ele pra baixo Coloquei pra baixo o direito E pra cima o esquerdo Fazendo com que o jogador Se perdesse e caísse Então gurizada Essas foram as dicas aí Foram poucas Mas é que era pra ser um vídeo Mais rápido mesmo Mais objetivo Pra mostrar Somente os dribles Que eu utilizo aí Os que eu mais utilizo Pra ver se vocês Aí também Pra ver se ajuda também Vocês aí Nesse 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 Pro Evolution Soccer 2016 E gurizada Quero deixar também Mais uma vídeo aqui pra vocês Sobre Game On Digital Se vocês não conhecem ainda Eu já falei nos últimos vídeos Game On Digital É um site Onde eles Organizam torneios Torneios De Pro Evolution Soccer Lá vocês não vão ter problemas Com derrubadores Não vão ter problemas Com jogadores Muito inferiores aí Que só avacalham o jogo Lá são totalmente Jogadores Excelentes De qualidade Que vocês vão enfrentar Então Espero que vocês aí Acompanhem E tentem Entrar em contato aí Com o Paulo Jorge Vai estar na descrição Também aí O site dele Vai estar o WhatsApp dele Pra vocês entrarem em contato E a página no Facebook Qualquer coisa É só Chamar Lá vocês vão ter Muitas 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 Vantagens Fazendo aí Torneios Semanais Quizenais Mensais E muito mais Descultos E promoções Que vocês vão ter também Sendo um sócio Game On Também tendo O ranking lá Que vocês vão participar Todos os sócios Participam desse ranking Com pontuação Por campeonato Amistoso Rachões E tudo mais Então vai estar na descrição O site O WhatsApp dele Do Paulo Jorge E também A página no Facebook Se vocês falarem Que vocês viram Esse anúncio No canal Noteg Games Falem lá Eu vim pelo Noteg Eu vim pelo Marlon Que sou eu Então vocês falem lá Que ele vai dar um desconto Exclusivo Pra vocês aí Que é a parceria Com o canal aqui Beleza Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Espero que vocês deixem o like Batem a meta de 100 likes Se inscrevam também No meu canal secundário De vlogs Desafios E pegadinhas Que estão aí na descrição Um forte abraço a todos E Falou